Laura, fique do ladinho. É atrapalhado. Vou postar, viu, no YouTube. Oi, primo. Boa noite, né, já. Porque aqui o dia só escurece depois das sete e meia. Então eu fico um pouco confusa. É, estamos corretíssimos, viu. Graças a Deus, rendendo todo mundo. Eu quero vocês também. Então, primo. Se o passeio tiver de pé ainda do Embu, eu vou aceitar, viu. Como combinação o dia. É Natal, vai sim.